Todo mundo fala que a vida saudável é muito complicada Porque lógico, a gente sabe que a gente vive numa vida moderna, tumultuada, corrida Mas existem algumas palavrinhas chaves nessa mudança Quem tá procurando um novo hábito e precisa realmente desse toque E é claro que a gente convidou Thaís e Luciana que vão dar esse toque pra gente E ensinar de que forma a gente vai poder ter uma vida organizada Presta atenção nessa palavra, hein? Pra ter uma vida saudável, não é isso, meninas? Verdade, verdade A gente precisa de organização pra conseguir atingir aí a saúde que a gente espera Exatamente, planejamento Gente, ó, outra palavra, hein? Planejamento Planejar, organizar, se antecipar É isso aí, a gente precisa de tudo isso É claro que é muito mais fácil às vezes comprar um sanduíche pronto, né? Passar num fast food Mas aí a gente vai acabar gastando também com remédio, então não vale a pena As meninas trouxeram alguns segredinhos pra que você possa fazer em casa Da forma que elas fazem pra facilitar a sua vida Pra que você ofereça saúde também pros seus filhos Com certeza Em forma de comida É isso aí O que vocês separaram, meninas? O nosso objetivo aqui hoje é mostrar como se chega assim a montar um potinho Tem também como montar os potinhos e congelar E esse tipo de potinho você pode também ter na sua geladeira com tudo separado Pra na hora você montar a sua salada Se tiver com tudo isso preparado demora menos de 3 minutos Sim, sim Agora o tempo que você vai precisar separar na sua vida, na sua rotina, na sua casa É pra poder preparar isso aqui Então uma manhã você seleciona, foca naquilo, deixa tudo separado pra engrenar a semana E tempo não pode ser, desculpa, porque Luciana, assim, quantos filhos? Quatro Gente, tá achando que pra você tá difícil? Ela tem quatro filhos e ela come assim, tá? E aí tá trabalhando fora Trabalha fora, faz tudo isso, come saudável e tem quatro filhos Isso Moscadinha, né? Um atrás do outro Não tem jeito Então mostra pra gente, Thaís, o que a gente faz pra começar? Então, as nossas saladas, elas são balanceadas, né? Através de orientação nutricional Sempre elas têm uma proteína embaixo Pode ser carne, frango, chitada, tatu Qualquer um que você gostar O que você vai fazer? Eu gosto do frango, da carne e do lombinho Então você vai separar, aquele dia, aquela manhã, você vai ao açougue Você vai comprar sua carne, você vai temperar Você vai se organizar Deixar geralmente a carne de um dia pro outro no tempero Isso aí você já separa um dia pra isso Essa preparação Mas vale lembrar que é um pouquinho, né? Porque aí o pessoal pode acabar burlando a regra aí Colocando metade de proteína e não é É loucura, é loucura, não É equilíbrio, gente Tem que tentar com o conteúdo, né? Depois também tem a compra dos vegetais Lembrando que as folhas, elas são perecíveis Sim Então você também não pode comprar aquele monte de folha Na segunda-feira Que vai chegar na sexta-feira Elas vão estar todas velhas, pegajosas Que não vale a pena Então você mais ou menos se organiza com aquela quantidade Se possível, no meio da semana, renova a folha Que não vai dar trabalho nenhum, né, menina? É só fazer a higienização correta Higienização é fundamental Elas chegam, você tem que higienizar Existem umas pastilhinhas que você põe na água Que aquilo ali é legal Tira toda a sujeira e excesso de sujeira Muita gente manipula, né? Exatamente Depois a parte, tem a cenoura Essa cenourinha assim, raladinha Ela é fresca Crua, né? Crua Comprei, lavo, retiro a casca Trituro, ralo Já deixa no potinho tampado Bem tampado Na geladeira Vai durar aí uns 5 dias E se o pote for de vidro, ela ganha a durabilidade menor? Melhora ainda Agora, a partir do momento que você misturou A durabilidade diminui Porque ela vai ter contato com os outros Então, aqui dura 5 dias Então, vamos dizer assim A pessoa pode, então, deixar tudo assim E antes de sair de casa Monta sua maritinha e já leva Exatamente Então, hoje aqui a gente tem a cenoura Tem o tabule A gente fez o tabule Por exemplo, esse tabule Pra você preparar Subiu o cheirinho aqui, gente Você precisa hidratar o trigo Cortar o tomate picadinho A salsinha picadinha Isso tudo é dentro daquele planejamento Tem que ter criatividade também, né? Criatividade Senão a gente acaba toda hora repetindo Aqui é o frango já desfiado O peito de frango Ele já foi temperado Cozido Tudo certo Já tá desfiadinho E as folhas lavadas Dentro do potinho Saiu o cheirinho do frango também Lembra que às vezes A gente vai comer também Diretamente no potinho Porque não tem tempo Com certeza Se você apostar em porções muito grandes Que não são bem partidas Dificulta, né? Então vocês têm essa preocupação Desperdiça Porque às vezes A pequenininha Você dosa o que você quer Aqui mesmo Você chega, tempera com azeite de salvinário Põe dentro, sacode e come E os vidrinhos Os nossos São padronizados Porque a gente tem um fim comercial Agora você pode aproveitar Os vidros da sua casa Que comprou azeitona Palmito Palmito Aspargos Você pode aproveitar Uma maneira de não poluir E você faz a sua marmita Agora a gente vai montar uma Para vocês verem Como é rápido Prontinho Tudo pronto Muito rápido E as sobras A gente pode congelar, né? Com certeza Então, por exemplo Você fez o frango Para fazer seu potinho de salada Esse frango que sobrou Você já separa Em pequenas porções Sempre, gente Com o nome Tem que escrever A data E o que é Para você não se perder Porque às vezes Você chega em casa Morrendo de fome Não tem nada É a hora que você vai bobear Porque dá aquela fome Você automaticamente Pensa numa gordice, né Lu? E aí Já era Já era, né? A gente vai se afundar E a gente vai além A gente já congela Pela ensalada Tá assim, ó O carboidrato Com legume A carne Ele fica Um pack Olha só Então você pega um pack E já aquece Isso aqui dá um prato Chírio feito A gente deu a dica De você usar os potes de vidro Que você tem em casa Lembrando que tem que fazer A esterilização, né? Sim O pote de vidro Ele tem que ser lavado Com água Detergente Se possível Água quente E depois você passa o álcool 70 E você deixa ele fechado Que ele vai secar É isso aí Aí você pode usar É, gente A gente às vezes acha Que é bem difícil Encontrar um tempo Para a vida prática Mas quanto tempo A pizza demora para chegar? Às vezes a gente passa Uma hora e meia Esperando uma gordice Não estou dizendo Que a gente não pode comer pizza Eu também adoro Mas no dia a dia A gente tem que se organizar Para dar tempo de tudo Se por acaso você não tiver tempo É fácil Liga para elas Porque elas têm tempo De organizar para você A gente já chega na sua casa Assim Exatamente O tempo delas é para você Não tem jeito Eu estou recebendo Um monte de comida da ensalada Estou adorando Porque o gosto É aquele gosto de mãe De comidinha de mãe Dá uma saudade, sabe? Tudo muito fresquinho Queria agradecer A participação de vocês Obrigada por trazer saúde Em forma de gostosuras Para a gente Quando a gente começa A comer bem A gente valoriza Cada tempero desse Melhora a saúde Saúde física Mental Cabeça Disposição É isso aí Muito legal Se você está tendo atendimento Com a sua nutricionista Entra em contato com elas A sua Nutri também Que elas já vão fazer Tudo para você É alimentação Prática Gostosa E personalizada Tchau 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 Tchau